As portas estão abertas, as vendas já começaram e a STA Motors recebeu a imprensa para mostrar um pouco da sua infraestrutura. Motorização veio conferir de perto. Bom, hoje estamos apresentando realmente a concessionária imprensa de Natal. Era necessário que todos soubessem a importância de trazer uma Mercedes para dentro do Natal. A necessidade que muita gente já vinha pedindo para ter um concessionário e ter um respaldo tanto na equipe de vendas quanto na equipe de pós-vendas. Para abrir as portas e oferecer bons serviços é necessário treinamento. No evento, os gerentes Wanderson Oliveira e Ozielbert Wesley puderam falar da capacitação da equipe e de toda a infraestrutura preparada para oferecer os melhores serviços e atendimento. A concessionária montou um padrão de atendimento aqui totalmente diferente do que o mercado lá fora está fazendo. A gente vai ter muito evento de relacionamento aqui dentro do concessionário para fazer com que os clientes não venham aqui só para comprar um carro. Que eles tenham momentos divertidos, que eles possam trazer a família, que ele venha e se sinta bem aqui do momento que ele entrou ao momento que ele foi embora e nos momentos que ele mais tiver necessidade. Temos aqui uma equipe sólida, firmada por grandes profissionais trazidos por toda a parte do país. Trouxemos gente de Ananindeua com 12 anos de experiência no Mercedes e tentamos trazer, fazer com que o cliente se sinta bem a trazer seu carro para aqui. E faça daqui uma casa para o seu carro, uma espécie de hospital para o seu carro ou hotel para o seu carro, onde ele vai dizer assim, eu me sinto seguro em trazer o carro para a STA Motors porque lá eu sou bem atendido, meu carro é entregue no prazo correto e ele sai da melhor maneira que eu gostaria que ele saísse. No showroom, grandes modelos. Tudo isso para se tornar a principal marca premium da cidade. Hoje a gente está com quase toda a linha, com todos os modelos dentro do concessionário. As vendas têm fluído muito bem, muita gente já tem procurado os carros da marca. O CLA hoje é um sucesso, todo mundo chega aqui para ver um classe C ou para ver um outro modelo de carro. Quando eu olho o CLA, é o carro de desejo hoje. O GLA, que é um modelo novo, que vai chegar agora no final do ano, a gente já tem uma série de pedidos do carro. A nova C, quem já viu o carro lá fora, fala sempre para a gente que é um carro que a gente vai vender muito porque o carro ficou lindo. Se na hora da venda a Mercedes-Benz lhe promete um produto premium, o pós-venda não poderia ficar por menos. Inclusive compramos agora um equipamento 3D, que é o nosso alinhamento e balanceamento. O alinhamento e balanceamento é capacitado hoje para diminuir o tempo de precisão em pelo menos 30 minutos em relação aos obsoletos que a gente tem no mercado. E o nosso alinhamento é da Snap, é um sistema homologado pela Mercedes-Benz. E hoje ele está apto a deixar seu carro definitivamente alinhado e balanceado, sem imagem de erro. Quase 99 a quase 100% de acerto. Diferente dos demais que não conseguem compreender isso. Nós temos uma montadora e desmontadora que conseguem desmontar o seu pneu um tempo mais rápido que os demais. Inclusive o pneu Ram Flat, que é um pneu que vem normalmente nos carros Mercedes. Enquanto precisaríamos de três pessoas para manusear esse equipamento, aqui a gente vai precisar apenas de um homem que fará o serviço de três. A Mercedes traz consigo uma bagagem muito grande de tecnologia, de respeito pelo seu cliente e do que ela pode oferecer em termos de velocidade, de tecnologia, de máquina. A exemplo disso nós vemos a Fórmula 1, do qual não só os brasileiros, como mundialmente a Fórmula 1 é conhecida. E a Mercedes domina de cara com o Hamilton e Niklas Berg e tudo mais. E estamos vendo essas máquinas agora. O motor que está nessas corridas, Fórmula 1, guardado de vidas proporções, está aqui agora em Natal, concentrada nessa motos. É, eu amei um que ainda não chegou, que ele vai lançar em agosto, que chama GLA. Ele é um carro mais alto, para pessoas meio que desastradas, igual a mim, que passam por cima de todos os buracos. E eu achei ele lindo, 4x4, alto, super charmoso, super completo. E eu estou louca para ver ao vivo, que ainda não chegou, mas acho que vai ser meu preferido. E eu estou louca para ver o que ainda não chegou, mas acho que vai ser meu preferido.